Uma situação de furto acabou sendo registrado em um local de eventos aqui de Guarantã. De acordo com o que consta no boletim de ocorrências, a vítima estaria saindo desse local, foi até o estacionamento e estaria se dirigindo para sua moto. Quando um indivíduo parou para conversar com ela e começou aquele... e de repente chega um outro e acaba subtraindo o celular da vítima. Diante disso, ela esteve aqui na delegacia e fez o registro do boletim de ocorrências referente a esse aparelho celular que acabou sendo levado. Pois é, o final de semana não foi muito legal para ela não, viu? Acabou perdendo o celular e foi necessário vir até a polícia. Então, fique atento, vai sair, tome cuidado, ande com o celular de um jeito que não facilite a vida do malandro, porque tem muito malandro por aí. As imagens são de Renan Bottega, Jones Luz de volta aos estúdios.